a um tipo de cliente. Então, vou dizer como é que eu faço e aí vocês veem. Eu vi que quando eu lanço promoção em grupo não causa impacto. O que é que causa impacto? Quando eu lanço um reconhecimento no grupo. Queria dar os parabéns à Joana e ao Joãozinho que fizeram o primeiro mês da promoção. Aí os outros, que promoção? Também quero. Eu fiz 150. Por que não me reconhecer? Porque às vezes a pessoa é distribuidora, né? Ou não é minha, é de outro... Então, fazemos isso em grupo, tudo bem. Outra coisa que pode ser feita é, individualmente, eu pergunto para a pessoa, me diz uma coisa, eu estou curiosa. A Herbalife te mandou um e-mail com as promoções? Claro que eu sei que a Herbalife mandou, mas a pessoa às vezes não vê, vai para a caixa de spam. Acontece alguma coisa, né? Porque não é todo mundo que vê e-mail hoje em dia. A minha pergunta é só para a pessoa dizer sim. Aí ela vai dizer alguma coisa. Gostei, não gostei. Vi, não vi. E se ela não disser, eu pergunto. Gostou? Agora teve um cliente que disse não. Aí eu, nossa, não acredito. Pois agora, em setembro, a Herbalife está fazendo 25 anos e lançou promoções especiais para os clientes. Eu vou te passar. Aí passa para a pessoa. Mas o principal caso é, depois que a pessoa faz um pedido, ou quando ela já decidiu, eu vou comprar três shakes. Eu digo, ai, ótimo. Pois deixa eu aproveitar e te passar essa promoção. Gente, por que eu não uso a promoção antes para fazer a pessoa comprar? Porque a pessoa vê que se for só pelo prêmio, é mais barato comprar o prêmio. E todo prêmio é assim. Qualquer empresa da face da terra, é mais barato você comprar o prêmio. A promoção não é para o nosso cliente dizer, ai, eu quero um blender, por isso eu vou comprar 150 pontos por mês. Não é isso. A promoção é o cliente que vai fazer uns 80 pontos, aí ele, ai, tem essa escova para fazer os 100? Vou fazer. Vou pedir um shake a mais. Mas, geralmente, a promoção funciona para mim assim. Ou aquela pessoa que completa até o final do mês. Porque a gente não está no comecinho do mês? Até o dia 20 é começo do mês. Aí todo mundo que compra até o dia 20. Você lança a promoção. Parabéns! Você já está concorrendo nesse nível da promoção. Mas, se você chegar a 100 pontos, você já começa a concorrer para o nível maior que ganha esse prêmio. Ou, se você chegar a 150 pontos, ou se você chegar a 200, o que a pessoa estiver perto, né? Você manda a promoção toda, mas manda o valor personalizado dela. Então, espero que essas dicas tenham sido, assim, dado ideias para vocês de como trabalhar com os números e com as pessoas. Porque, de fato, o que gera mais resultado é o que a gente faz personalizado. O que a gente faz em grupo, muitas vezes, a maioria das pessoas não olha muito o grupo. A não ser quando é feito pelo cliente. Quando é feito pelo cliente que diz, eu estou concorrendo, ou eu vou ganhar isso aí. O pessoal presta mais atenção. Mas, geralmente, pelo consultor dá aquela sensação de, ele quer me vender alguma coisa. E o nosso negócio mudou. Hoje, não é a gente que quer vender. Eles que querem comprar. Então, a gente precisa ajudar as pessoas a quererem comprar. Esse é o trabalho. Porque, para vender, não precisa ajudar muito. Se precisar, eles pedem. Fechado. E mais, quer comentar como está promovendo? Alguma dica de promoção? Grigio, Ricardo, pode falar. Oi. Na verdade, eu gosto de vocês. Uma dica, né? Eu tenho um grupo de clientes. Clientes de consultores. Na verdade, todos eram clientes. E a gente está sempre promovendo. Hoje, eu digo assim, tem um grupo especial que as pessoas estão mais comprometidas. Então, eles... Quem era consultor, o cadastro consultor, eu promovi para virar cliente-prêmio. Então, ele participou como cliente-prêmio e até acumulou e transformou-se em cliente-prêmio no ouro. Legal. O que, como se fosse consultor, pelo perfil de poucas compras, ele não acumularia. Mas, resumindo. Pelo perfil, ele não acumularia. Só que, quando ele completou, eu disse, olha, pelo teu perfil, é interessante você voltar a ser consultor para a gente ir para os 42%. Que aí, vai acumular em seis meses, mais pontos. Só que, diante dos outros no grupo, são clientes-prêmios e estão usando. Até porque tem um que dizer, olha, eu quero participar das promoções como cliente-prêmio. O rapaz já tem mais de dois mil pontos acumulados, mas ele quer continuar como cliente-prêmio. Não quer mudar para consultor. Porque ele prefere estar recebendo os prêmios da Herbalife. Rod, como é que eu poderia fazer uma promoção conjunto? Não vale a pena? Ou é tratar cada um em separado, como a Juliana sugeriu, como você sugeriu? Fernandinho, já vou te dizer uma coisa. Os meus clientes, que são clientes, eu não sugiro que vire consultor para ter 42%. Porque, quando o cliente quer ser cliente, você faz uma proposta para ele mudar o cadastro de consultor, pode ser mal interpretada a sua proposta. Você está interessado em ajudar o cara financeiramente, mas ele pode entender outra coisa. E alguns clientes são escaldados nesse negócio de querer, alguém quer que eu faça um negócio. Então, eu não sugiro. Você pode até falar, olha, só por uma questão de ética, eu quero te dizer que você pode ter 42% se seu cadastro for de consultor. Mas a decisão é sua, tem que ser uma coisa assim, bem... Está entendendo? Não é uma recomendação, é só uma informação a título dele saber, certo? Aqui no meu estado não é vantagem, tá? Então, eu nem posso fazer isso por uma questão de ética. Aqui não é vantagem. O cliente prêmio ouro tem mais desconto do que o consultor de sucesso. Então, aqui na Bahia, aqui em alguns estados não é vantagem. Muitos estados, exatamente, Amil, que é excelente. Como no Ceará é igual, às vezes eu nem lembro desse detalhe. E outra coisa, Fernandinho, se você quer ajudar a pessoa a comprar mais barato, eu prefiro dar um presente, que equivale ao desconto. Na verdade, o meu interesse era que ele indicasse, era buscar indicação. Era promover para trazer mais indicação, tá? Essa seria a ideia. Mas tem uma promoção de indicação, que o Arbalife está dando um presente. Ok, ok. E quando você tem o Arbalife, você pode criar a sua. Beleza. Eu tenho umas situações engraçadas. Eu tinha um consultor, um cliente, que era consultor, antes do cliente prêmio. E ele comprava tanto, que ele chegou a 50%. E aí eu achava legal dizer para ele, olha aí, agora já compra com 50%, barateou, não sei o quê. Então, quando foi lançado o cliente prêmio, ele soube e veio me pedir para voltar para ser cliente prêmio. E eu só estou aí complementando isso que a Juliana falou, que a gente precisa entender a cabeça do cliente, né? Precisa conhecer, porque... Aí eu perguntei mais, meu amigo, por quê? Porque a gente já tem uma certa intimidade e tudo. Ele disse, não, porque eu não sou supervisor de nada, não sou supervisor de coisa nenhuma. E esse título até me faz mal. Eu me sinto muito melhor para o cliente prêmio. Ok. Vamos lá, vamos fazer a conversão. E aí o operador da Herbalife ficou perguntando, foi por telefone, ficou perguntando, você tem certeza? E ele, certeza? Aí tive outra situação, com a pessoa, a Milka, aí do Pará, Novo Progresso. Ela também comprava muito, ela já entrou como cliente prêmio. E quando chegou a 500 pontos, ela me perguntou, e aí, e agora, como é que eu faço para evoluir? Isso, ótimo. Aí mandei uma apresentação de como... Expliquei, estou resumindo aqui, né? Expliquei tudo e ela, ela mesma fez o cadastro. E aí, depois que fez o cadastro de consultora, eu não conseguia mais falar com a criatura que eu falava sempre. Eu falava, foi que houve. E aí, sabe o que aconteceu? Ela se cadastrou, ela converteu em consultora num dia. No outro dia, ela voltou para cliente prêmio. Porque foi comparar lá os impostos e não sei o quê. Aí, isso aí que você falou, a Milka, do Pará, aí deve ter sido isso que ela viu. E aí, quando eu me desespero, a criatura saiu um dia de cliente prêmio e dois dias depois era cliente prêmio de novo. E ela não falava comigo com vergonha, com vergonha de dizer que tinha retornado. Aí, quando eu vi lá no relatório, eu entrei em contato. Aí, sim, ela atendeu. Aí disse, não, 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 pode me deixar como era mesmo. Não temos imposto a mais e não sei o quê. Então, se a gente tem mesmo é que entender a cada um, né? Conversar, conhecer. E é uma caixinha de surpresa, viu? A gente só conversando muito para entender. Olha, o Pedro vai falar. Mas o que a gente precisa se conscientizar é que, quando eu era criança pequena que eu velho, a gente só comprava o que tinha. A indústria nos empurrava as coisas. Agora, com internet e com informação, é o cliente que decide o que vai comprar. Então, a gente precisa dar educação para ele decidir o que ele quer. Eu tenho um cliente que ele se tornou consultor, porque ele disse que ia chegar a 50%. Aí, eu disse, olha, se você fizer 2.500 pontos em três meses, vai mudar o seu desconto, você vai ser isso, isso, aquilo, outro, que ele não fez. Resultado, ele já está no oitavo mês comprando a 35%. Eu estou achando ótimo, tá? Porque eu avisei para ele dez vezes. Se você for consultor e for trabalhar, ou pelo menos me dar indicação, é a melhor coisa que você faz. Mas, se você não trabalhar, não é a melhor coisa. Então, eu estou achando ótimo. Ele está me dando 15%, quando poderia me dar 8%, poderia me dar só os 5%. Fala, Fernando. Juliana, voltando à questão da Juliana, que tinha um supervisor que preferia votar para ser cliente de prêmio. Aí, eu pergunto, que já foi até colocado outro dia, e se ele cadastrasse um filho dele como cliente de prêmio e comprasse o número do filho dele, não seria melhor coisa, até aproveitar mais duas situações? Fernando, olha só, deixa eu levar em conta o seguinte. Se um dono do supermercado chegasse contigo e dissesse assim, olha, você se cadastra aqui no supermercado, que você já vai ter o cartão do supermercado. Ela vai pagar em 5 meses, vai ter uma vantagem. Aí, no dia seguinte, ele chegasse, olha, se você cadastrar o seu filho abaixo de você, e aqui no supermercado, você vai ter outra vantagem. Você acharia isso normal ou esquisito? É, a gente é estranho, né? É muito estranho, a verdade é essa. A verdade é que a gente não pode passar muita informação, sabe? A nossa mente fica, às vezes, elaborando coisas para a pessoa ter mais vantagem. Mas, é como o Milka falou, se isso soa esquisito, pode ser a melhor vantagem do mundo. Gente, fechou, fechou, tá, beleza, valeu, valeu, valeu a dica. Valeu essa meia hora, valeu a quinta-feira. Até hoje, eu vou mandar para a minha transmissão, vou mandar para a Juliana, presidente Juliana, presidente Brígida, esses três vídeos, né? Que esse é o nosso bate-papo aqui, o vídeo da primeira promoção e o vídeo da segunda promoção. Hoje, sabiamente. Terminou o tempo, mais alguém quer falar? Beleza, então, estamos encerrando a gravação. Até daqui a 14 dias, só que hoje à noite, tem momento saudável. A Juliana vai até mandar a flyer agora. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, obrigado, pessoal. Sucesso a todos. Obrigado. 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 Obrigado.